O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Persona. No programa de hoje eu recebo um doutor em ciências farmacêuticas aqui pela Universidade Federal do Paraná. O professor Railson Ennemerg é especializado em assuntos da área de hematologia e diretor do Laboratório Escola de Análises Clínicas, o LEAC, aqui da UFPR. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui na Persona. Obrigado pelo convite. Você é nascido onde? Eu sou de Ponta Grossa, aqui na cidade próxima. Campos Gerais. Campos Gerais ali. Passou a infância por lá. Qual que é a sua trajetória? Eu sou de Ponta Grossense, como diz, da Gema. Nascido, estudei lá, fiz a minha universidade lá e acabei com as coisas da vida vindo aqui para a universidade. Mas sou natural de lá. Como é que foi a infância por lá? Foi muito boa a minha infância. Como é uma infância no interior, bastante brincadeira na rua, que hoje a gente não tem mais. Infelizmente a gente quebra braço. Eu tive essa oportunidade que muitas crianças hoje não têm. Então foi uma infância bem... aproveitei bastante a minha infância e tenho boas lembranças desse período. Seus pais eram de lá ou eles tinham mudado para lá? Não, minha família é toda natural de lá. Os pais, avós, tanto parte de pai quanto parte de mãe são todos de lá. Essa aptidão pela área de saúde, já veio daquela época? A influência começou por ali? A minha relação com a farmácia, eu quando estava naquela decisão ali do que fazer no vestibular, né? Eu tenho um irmão advogado, então existia uma tendência a ir talvez por essa área. Mas eu tinha três primos farmacêuticos e eu sempre lembro de um farmacêutico que atendia a nossa família. Ele era uma farmácia um pouco diferente, ele andava sempre vestido inteiro de branco. E eu lembro do episódio, que é muito interessante, que até a vigilância sanitária não pode nem saber disso hoje. Mas a minha irmã mais velha teve uma infecção urinária. E como ele tinha tido um laboratório antes, ele tinha deixado em cima da farmácia, no andar de cima, centrífica, microscópio e tal. E eu lembro que ela chegou, eu fui junto com o meu pai e ele já pediu para coletar uma urina, a gente subiu, ele centrifugou. E na época eu não sabia o que ele estava fazendo, mas ele... Tinha quantos anos? Eu tinha uns 13 anos, 12 anos, eu não lembro direito. E ele acabou ali já, não, isso aqui é uma infecção urinária, temos que tratar com antibiótico. E eu lembro muitas vezes de ir lá e ele tinha um consultório com fotos de esqueleto, então anatomia. Então eu, quando fui assim, para fechar a minha opção, teve o peso da minha família, dos primos que já estavam no interior trabalhando em laboratório e farmácia. E esse profissional que me colocava assim, isso é uma profissão boa, isso é uma profissão que ajuda, que trabalha com saúde, que tem responsabilidade. E isso me levou a pensar na questão da farmácia. Então, a partir de um dado momento, eu resolvi que eu queria fazer farmácia mesmo. Então eu fiz o vestibular querendo ser farmacêutico e graças a Deus consegui. Passei no meu primeiro vestibular com 17 anos, eu entrei na faculdade. Lá em Ponta Grossa? Lá em Ponta Grossa, na Universidade de Estado de Ponta Grossa. Então é um desejo que eu acho que hoje eu vejo que para mim profissionalmente deu certo. O que eu pensava e no que eu consegui chegar hoje. E como é que foram os anos de faculdade por lá? Foi a Universidade de Estado de Ponta Grossa uma universidade tradicional, no curso de farmácia. Tem mais de, eu acho que hoje chega a mais de 60 anos o curso lá. Então eu tive a oportunidade de ter aula com grandes professores. Eu tive, a minha experiência acadêmica foi muito boa, muito produtiva. Além de ser um período da vida da gente, né? Bastante importante. Os amigos que a gente cria, como eu criei, que a gente ainda agora com o advento do WhatsApp, a gente acaba ainda se comunicando com pessoas que a gente não vê há mais de 15, 20 anos. Então foi um período muito bom. Eu tive aula com profissionais, com professores muito bons e que me estimularam talvez lá dentro de mim, que eu também queria ser professor. Talvez foi nesse período que eu vi que eu gostaria de ser um professor, de acordo com o que eu vi dos meus mestres lá. Então foram cinco anos que eu aproveitei bem a estrutura que a universidade tinha lá, um curso reconhecido nacionalmente, né? E que eu tenho muito orgulho de ter feito a minha graduação lá. E quando terminou o curso, já seguiu para mestrado, doutorado ou teve um tempo? Não. Então eu acho que hoje, assim, olhando para trás, né? Eu tive uma sorte que foi ter trabalhado antes de ir para a carreira acadêmica. E eu tive uma experiência, eu trabalhei por três anos numa cidade do interior, aqui perto de União da Vitória, se chama Paulo Frontinha, cidade tinha sete mil habitantes. E eu trabalhei e morei dentro de um hospital. Morava um museu, um médico e um enfermeiro, uma enfermeira lá dentro. Então, basicamente, o hospital era muito pequeno, a cidade era muito pequena, mas eu fazia de tudo, né? Então eu aprendi, eu fazia a recepção do laboratório, eu colhia o exame, eu ficava cuidando do medicamento do hospital. Cobrava os canteiros, corria para cabecear e me defendia. E tudo isso muito jovem, né? Eu me formei com 21 anos, então eu fiquei até os 24 anos lá. E ao mesmo tempo, nos finais de semana, eu voltava a Ponta Grossa para fazer plantão na Santa Casa. Então eu tive a vivência de um laboratório, de uma cidade pequena. Eu fiz, eu acho que aí já vem a questão do mestre, do ser professor. Eu lembro muito de ter ido na faculdade pegar material com a professora de parasitologia e dar palestra na escola, lá na cidadezinha, lá para mostrar. E é uma coisa que hoje eu faço aqui na Federal. Então eu reproduzi o que a gente aprendeu e já na profissão mesmo ali, mesmo recém-formado, eu interagi com as escolas da região. Foi um momento que eu vi coisas assim, que hoje a gente quase nem ouve falar, né? De criança expilir a lombriga pela boca. Isso eu vi tudo lá. Eu presenciei uma comunidade bem carente, que na época eu atendia. Então foi uma experiência muito positiva, que eu vejo que hoje ela se soma para mim na minha experiência que eu posso passar talvez para os alunos. Então até mais ou menos 1999, agora a gente vai esquecendo um pouco de datas, né? Mas eu fiquei com esse, vendo um hospital maior no final de semana, que foi muito bom. Trabalhei como plantonista por muitos anos e também durante a semana eu tinha essa visão do farmacêutico numa cidade pequena, onde a gente acaba realmente atuando até como psicólogo, como um médico, como a gente acaba sendo exigido em várias áreas. Então para mim foi muito bom esse momento. Duas realidades bem distintas. Duas realidades de uma cidade maior, que no caso era Ponta Grossa, e a cidade pequena. Então a partir disso, de 2000, aí eu fiz uma especialização em farmacologia, que também não tem nada a ver com o que eu faço hoje. E ali eu decidi que eu precisava fazer um mestrado, partir para a área acadêmica, que eu acho que era o meu foco. Então eu tive esse período aí de cinco, seis anos de experiência profissional mesmo, para depois eu ir para a área acadêmica. Então isso para mim hoje eu vejo que é muito válido. Essa experiência você recomenda para os seus alunos hoje? Com certeza. Eu acho que, eu sei que existe um perfis de alunos, de professores, mas eu acho que a vivência profissional, mesmo para quem queira ser um professor depois, é fundamental. Você saber as exigências, as dificuldades que um profissional tem, principalmente no nosso país, com relação à área de saúde, eu acho que a gente tem que ter esse momento ali para que depois você como professor possa transmitir uma visão mais realista do que realmente é a profissão que aquele aluno teu está escolhendo e que você está ajudando na formação. Então eu acho que é uma opinião própria, minha, mas que sem dúvida os alunos deveriam de passar um momento, no nosso caso, na bancada de laboratório, numa farmácia de dispensação ou numa farmácia de manipulação, que ele ficasse ali um tempo para que ele sentisse como é que é a realidade profissional. Isso é... Experimentar aquela rotina ali. Experimentar aquela rotina, acho que isso é fundamental. O mestrado, que tema foi? Então o meu mestrado, nessa época eu decidi fazer o meu mestrado, aí eu fui a Araraquara, em São Paulo, na época eu já decidi pelas análises clínicas e aí aqui na Federal ainda não existia, então acabei dando um pulo um pouco mais alto na Unesp, lá em Araraquara, que é um programa de mestrado e doutorado já bem tradicional e acabei arriscando, saí daqui sem conhecer ninguém, estudei para a prova, no primeiro ano eu não fui aprovado e no ano de 2000 eu fui aprovado no processo de seleção, era um processo de seleção bem curto, eram 10 vagas só, então tinha que estudar muito mesmo, bastante disputado, era uma realidade diferente, não existia bolsa, para a gente, não eram distribuídos bolsas no programa, então era fazer um pouco na raça mesmo. Graças a Deus eu consegui, aí fiquei fazendo um meio termo aí na minha vida profissional, porque eu precisava ficar lá três dias na semana, não ganhava bolsa e acabei tendo que viver de plantão no final de semana aqui no Paraná e começando já, nesse período eu já comecei a dar aula também, para que eu pudesse ter experiência, eu sempre achei que eu deveria começar na sala de aula mesmo, e aí dei aula de química, em colégios, num colégio até de ensino religioso, dei aula para a oitava série, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e aí fiquei dando aula praticamente quatro anos nessa correria, de segunda e terça dava aula, fazia um plantão no final de semana e quarta-feira ia para São Paulo fazer mestrado, e isso eu fiquei por quase três anos. Três anos na correria? Na correria, daí em 2003 eu defendi e daí eu já passei no concurso para colaborador lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que a ideia nunca passou a minha vida curitiba pela minha mente, então aí fiquei três anos lá como colaborador, e em 2005 aí apareceu o concurso aqui na Universidade. Tá, então a gente vai deixar essa história para o próximo bloco, a gente vai fazer uma rápida pausa e volta já. O pessoal ainda está de volta, hoje recebendo o professor Railson Enenberg. Professor, então, em 2005, um concurso para vir aqui para a Universidade Federal do Paraná. Para fazer o quê? É, em 2005, então, um colega meu, que eu lembro bem que estava no jornal da Gazeta do Povo, no cantinho assim, no canto direito da Folha assim, concurso para o FPR. E um colega meu da Universidade falou, olha, Raíssa, vai lá fazer o concurso para você pegar uma experiência de concurso, porque quando abrir aqui um concurso na Universidade para o professor efetivo, você já está, já conhece como é que é a pressão de um concurso e tal. E eu olhei o edital, aí depois quando eu me inscrevi, eu vi lá 19 candidatos e uma vaga só. E aí eu falei, eu não vou passar, né, muito concorrido, na época eu não tinha doutorado. Não estou preparado. Não estou preparado ainda. Aquelas histórias todas. Ir para Curitiba, né, uma cidade diferente e tal. Mas acabei vindo. E também a curiosidade dessa história toda foi que o meu filho ia nascer no... A gente tinha já programado a cesárea dele e acabou que o concurso foi bem na semana da cesárea. E uma das etapas que foi a prova didática foi no dia do nascimento dele. Então eu lembro muito bem que 6 da manhã foi o parto, eu vi ele nascer, dei um beijo lá e tirei umas fotos e peguei o carro e vim para cá porque minha prova era às 10 da manhã. E eu acho que eu estava pensando mais em outras coisas e vim fazer a prova muito de maneira relaxada, tranquilo, talvez sob efeito, né, da... Pensando mais no filho do que na prova. Nas novidades que iriam acontecer, né. E aí, numa série de circunstâncias, eu fui, as etapas foram, foram um concurso de uma semana. Foi bem, foi bem, assim, desgastante o concurso puxado. E eu não conheci ninguém aqui na universidade, não conheci os professores, eu vim realmente aventurar, como até esse meu colega tinha me falado, para ter uma experiência de concurso. E quando eu vim no sábado, me ligaram, me avisando que eu tinha passado em primeiro lugar. Então aí a história já se correlacionou que foram várias novidades. Foi uma semana movimentada. Uma semana bem movimentada, né, com nascimento de filho e aí um concurso, né, público numa universidade federal e provavelmente mudança de cidade e tudo. Então foi um período ali bem, as novidades não paravam de acontecer, né. E aí eu vim para cá, eu vim, assim, tão, tão, sem conhecer direito o que seria que o concurso, eu não sabia para que que era direito o concurso. Falavam que era para dar aula na área clínica do Departamento de Patologia Médica, mas ali no concurso daí me falaram que era para trabalhar com, para implantar o laboratório escola, que era uma exigência do currículo novo, do curso de farmácia, e que as duras penas essa vaga foi conquistada para alguém que fosse para o laboratório escola. E eu tinha uma experiência de três anos na Universidade Estadual de Ponta Grossa como professor no laboratório escola. Então eu acho que também isso ajudou também na análise de currículo para que eu fosse selecionado. E aí foi um desafio enorme, né, para ali o prédio onde hoje é o Lear, que ele não era utilizado. Existia estrutura física, mas não existia uma estrutura para um laboratório. Então eu lembro muito bem que na primeira semana eu fui lá, olhei e tinha que tirar muita coisa, cadeiras, ele tinha ficado um pouco como um depósito de coisas. E eu lembro muito bem de ir com uma bermuda, com um tênis lá e chamar o pessoal do patrimônio e a gente fazer uma geral lá para poder colocar a coisa minimamente para a gente começar uma disciplina chamada estágio profissional de vivência em análises clínicas. E quando logo começou o semestre, eu lembro que eu não tinha reagente, eu não tinha equipamento, eu sentava com os alunos e colocava uma folha no meio da bancada assim e eu mostrava ali o que eu queria passar. E eu lembro que a primeira aula que eu dei ali foi emprestando reagente para tipais sanguíneos e a gente fez uma técnica de tipais sanguíneos. Então o começo foi muito difícil, mas como era um projeto de implantação, eu queria até nesse momento aproveitar para agradecer publicamente alguns professores que compraram a ideia. O professor Carlos Albini, que hoje é aposentado da universidade, a professora Shirley, que hoje ainda está lá conosco da disciplina de estágio e de imunologia. Esses dois professores, quando eu cheguei, pegaram na minha mão para que eu pudesse entender o que é a Universidade Federal do Paraná, que ela é um gigante. Então, quando eu comecei a ver a quantidade de campos que tem, a quantidade de funcionários, de alunos, o impacto foi grande, porque a universidade é realmente uma coisa gigantesca. E esses dois professores que compraram essa ideia do laboratório escola me deram apoio nos primeiros anos ali e quero deixar registrado aqui nesse momento que eles foram bem importantes para mim ali. O laboratório escola é sonho de outros professores também mais antigos. Eu chamaria a atenção do professor Yoshiu, que era um professor da disciplina de hematologia, que sempre foi um defensor da existência de um laboratório de análises clínicas no curso de farmácia. Então, a ideia já existia. Então, eu, obviamente, como eu vim com uma vaga exclusivamente para isso, eu assumi e vi a responsabilidade que eu tinha que trabalhar para isso. Então, as primeiras conquistas foram um projeto chamado Saúde do Servidor, que nós fizemos. Eu lembro muito bem que nós conquistamos R$ 33 mil, que foram para a compra de alguns equipamentos, centrífuga, leitor de tira de urina. E em 2007, nós abrimos um curso de especialização em análises clínicas aqui pela Federal. E esse curso também nos ajudou muito. Nós fizemos uma reforma no laboratório, compra de equipamento, manutenção de equipamentos. A universidade absorve muita doação. Então, nesses anos eu recebi também muitas doações, apreensão de Polícia Federal, às vezes, que vem o equipamento. E, às vezes, o equipamento vem sem funcionar. Então, os recursos que a gente obteve pelo curso de especialização também nos ajudaram a fazer a manutenção desses equipamentos. E um laboratório de análise clínica não se faz sozinho. Então, as conquistas foram graduais com relação a... Nós conseguimos um farmacêutico que nós precisávamos de alguém. Esse farmacêutico já está lá conosco, acredito, mais de seis, sete anos já. Eu não tinha técnico para limpeza de material. E, com o tempo, nós conseguimos. Hoje nós temos dois. E a aquisição, bem importante para nós também, foi de um outro professor, que, por curiosidade, é de Ponta Grossa também, a professora Aline, que está lá comigo e ela também leciona no laboratório. E tem sido, assim, uma ajuda gigantesca nesse processo de implantação. E, em 2009, a gente conseguiu, com toda a parte de vigilância sanitária, que existe uma legislação para poder atender o público. Nós precisávamos de certificado de regularidade junto ao nosso conselho de farmácia. Então, eu acabei tendo que mexer com vários departamentos da universidade. Então, eu conheci o jurídico, eu conheci a Proplan, eu conheci... porque a gente precisava levantar esses documentos. Ter essa integração. E, em 2009, o laboratório escola foi reconhecido como uma unidade da universidade. Isso foi uma conquista importante. A partir disso, nós conseguimos a inscrição do laboratório junto ao conselho de farmácia. E, agora, em 2014, nós conseguimos, a duras penas, a liberação do alvará de licença sanitária. Então, com isso, o nosso laboratório hoje é um laboratório que está apto a atender o público e é o que nós estamos fazendo agora. E ganharam uma certificação excelente. Isso. Então, novamente, com parcerias, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, ela é dirigida por uma colega nossa, a doutora Maurem, que se sensibilizou com o laboratório. E, hoje, nós recebemos gratuitamente esse programa, que é um programa nacional de controle e qualidade. São enviados para os laboratórios, a nível nacional, amostras. Os laboratórios analisam aquelas amostras biológicas e você acaba sendo avaliado. E, no primeiro ano de certificação, nós obtivemos o certificado excelente. Então, a equipe toda ficou em êxtase porque foi uma conquista importante. Um laboratório novo, com todas as dificuldades que a instituição pública tem na aquisição de recursos e a gente conseguiu essa certificação. Então, também foi uma conquista recente que nos deixou mais motivados a trabalhar. E, particularmente, para o senhor, que entrou naquela sala cheia de cadeira, toda vazia, quando recebeu essa certificação? Qual que era o sentimento? Como eu comentei no começo da entrevista, eu sempre quis ser farmacêutico de laboratório, o antigamente chamado farmacêutico bioquímico. Então, eu lembro muitas vezes de olhar aquela sala e sonhar em ver gente lá dentro, equipamentos e tivesse uma bagunça de exame, de uma rotina laboratorial. E eu posso dizer para você que, nesses últimos tempos, eu tenho visto isso e visto os alunos, que é o grande foco nosso é o aluno. melhorar a graduação, melhorar o aprendizado do aluno num aspecto prático. E isso, através do nosso projeto de extensão, agora do atendimento aos exames periódicos dos servidores da universidade, a gente vê aquele laboratório ter vida e movimento. E eu acho que isso que era o objetivo. Nós não chegamos aonde nós queremos, nós queremos mais. Mas que eu estou satisfeito e que a gente viu que, como era e como a gente está, a gente evoluiu bastante. Você falou aí de objetivos. Quais são os objetivos daqui para frente? Então, análises clínicas é uma área que está em constante aperfeiçoamento, técnicas novas. Então, eu acredito que nós teremos que acompanhar isso. Então, aquisição de novos equipamentos, talvez outros projetos para atendimento à população, ampliar esse atendimento, conseguir mais profissionais para o laboratório, inserir cada vez mais os alunos do nosso curso dentro do laboratório. Eu vejo que esse é um dos objetivos, aumentar a complexidade dele para que a gente possa atender o maior número de alunos e também de servidores ou da população em geral que possa ser atendido pelo laboratório. Estão buscando outras parcerias também? Sim. Por enquanto, a parceria principal que nós estamos trabalhando seria com o atendimento aos exames periódicos dos servidores. A reitoria tem nos dado apoio, o setor de ciências da saúde tem nos dado muito apoio. E se a gente conseguir atender a proposta, que seriam mais ou menos 5 mil servidores, seria um objetivo traçado e que a gente teria concluído. Nós temos também a unidade escola, que abriu agora, atrás do prédio do HC, a unidade de promoção à saúde, que é uma unidade escola que está atendendo aos alunos do curso de medicina e aos alunos do curso de farmácia. Então lá o nosso laboratório também está atendendo, nós abrimos uma disciplina optativa chamado Projeto Integrador. E esse Projeto Integrador está aliando as análises clínicas, os exames laboratoriais com a atenção farmacêutica, assistência farmacêutica com relação ao uso dos medicamentos. Então os nossos alunos, alguns que estão se matricularam nessas disciplinas, estão atuando lá dentro dessa unidade. Então a gente tem até medo de dar um pulo maior que a perna, mas a gente já praticamente pode dizer que a gente está atuando já em dois locais dentro da universidade, com alunos, com professores e com serviço. Aquele garoto de 13 anos lá atrás que entrou no laboratório pela primeira vez, está realizado hoje? Fez a escolha certa? Eu sou, não tenho nenhum remorso de alguma escolha profissional que eu fiz, eu estou muito bem realizado. E acho que sim, acho que eu consegui até o momento, aqueles sonhos antigos, eu acho que eu estou chegando lá, vamos dizer assim. Mas eu estou bem feliz e agradecendo a universidade, que é a universidade federal, apesar de toda a minha história não ter sido aqui, hoje eu tenho um orgulho muito grande da instituição. A hora que você... Uma das facilidades que eu senti dentro de uma prefeitura de Curitiba ou dentro de um outro setor é você chegar com a chancela professor da universidade. Podem falar mal da universidade ou do serviço público, mas a universidade tem um nome muito pesado. E eu acho que isso também me facilitou por estar dentro da instituição representando ela e eu espero poder representar bem ela por mais alguns anos. Certo. Bom, o programa vai chegando ao fim e quero agradecer a presença do professor Raílson. Professor, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Estamos lá. Convidamos, por enquanto, aos servidores que não estejam realizando seus exames periódicos que procurem o CESAL no Centro Politécnico para que possam, de repente, ser atendidos pelo LEAC. Isso aí. Obrigado, professor. Obrigado. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.